Bom dia, meus queridos alunos do sexto ano. Os alunos matriculados na Secretaria Municipal de Educação de São João da Cana Brava. Nós vamos fazer esse vídeo. Nossa etapa é o ensino fundamental. O componente curricular é a disciplina, é a arte. Os alunos são da turma do sexto ano. Eu sou o professor Antônio Valdemar e compartilho esses vídeos com a professora Maria de Fá, com o do sexto ano A, e com a professora Elayne do sexto ano da Comunidade de Conceição. O conteúdo abordado é a história da arte, os tecidos e a tesselagem. História da arte, os tecidos e a tesselagem. Inicialmente trouxemos aqui duas imagens sobre como acontece, contextualizando a produção de tecido, que acontece por meio da técnica da tesselagem. Os tecidos fazem parte da história da humanidade. Desde que o homem surge, ele começa a desenvolver essas técnicas de utilização de fibras, de lãs e de outros materiais para criar seus tecidos. Os tecidos inicialmente serviram para fabricação de rede. Depois passou-se a produção de roupas. Mas, como se diz, as técnicas foram se desenvolvendo lentamente. Mas surgiram ainda na pré-história, junto com todas as manifestações do período paleolítico. Com eles, nos vestimos e criamos um objeto para o nosso conforto e para a decoração, entre outras finalidades. Ou seja, com os tecidos, o ser humano criou suas vestimentas, criou objetos para o seu conforto, para decorar suas casas. E com diversas finalidades, o tecido está presente em muitos objetos da vida e do fazer humano. Evidências arqueológicas mostram que a tesselagem é uma das técnicas mais antigas desenvolvidas pela humanidade e tem acompanhado a história das diversas sociedades em diferentes épocas e culturas. Ou seja, lá no Egito Antigo, na Mesopotâmia, na China, em muitas civilizações antigas, a tesselagem aconteceu de diversas maneiras. Ora, utilizando o material, ora utilizando o linho, a fibra do linho, ora utilizando a lã, retirada dos carneiros e das ovelhas, ora utilizando a seda retirada dos casulos e das mariposas, que chama-se bicho da seda, enfim. A tesselagem é uma técnica que, como já dissemos, é antiquíssima. Coloquei aqui uma imagem sobre a forma de tecer, ou seja, um tearo antigo. Na história da arte, os tecidos e a tesselagem. As pesquisas mais recentes mostram que a humanidade conhece a tesselagem desde o Paleolítico. Paleolítico que é o período mais antigo da pré-história, que também é chamado de período da pedra lascada. Acredita-se que a técnica de tesselagem tenha surgido com a tessitura de redes, ou seja, tecendo redes para conforto do ser humano. Coloquei aqui duas imagens de pessoas tecendo. Uma tesselagem, como se diz, com duas pessoas e outra com uma pessoa sozinha. Essas imagens são contextualizadas com o lado do Egito Antigo. Pelas características aqui das vestimentas e das posições da imagem, conhecemos que é do Egito Antigo. Após o desenvolvimento do tearo manual, os povos da Antiguidade passaram a produzir os mais diferentes tipos de tecido. Mas vamos ver aí um pouco da evolução desses tecidos. Cerca de 4 mil anos antes de Cristo, no Egito Antigo, a fibra mais popular era o línio, produzido a partir de uma planta da família das lináceas. O línio ainda hoje é utilizado, é um tecido nobre, um tecido bom, um tecido, como se diz, caro. E a fibra para se produzir esse tecido é extraída da natureza de uma planta chamada lináceas. Ou seja, muito do que nós conhecemos hoje de tecidos são distrações da natureza. Mas hoje também nós temos muita produção de tecidos sintéticos, a partir de material reciclado mesmo também. No mesmo período que surge o línio no Egito, na Mesopotâmia os tecidos surgem de lã, eram mais comuns. Ou seja, no Egito criou-se o línio, na Mesopotâmia, criou-se e utilizou-se a lã, pois a criação de carneiro e ovelha era uma característica dos povos que habitavam aquela região. Coloquei também aí a imagem do, como se diz, retirada da internet, que é o caminho da lã, ou seja, a lã é retirada dos pelos dos carneiros e ovelhas, e aí é feito os fios e traçados no TEA para produzir o tecido. A Mesopotâmia é a região, que significa a região entre rios, e hoje é onde está situado o Irã e o Iraque. A Mesopotâmia é uma região que é entre os rios Tigre e Eufrates. E aí é feito os fios e traçados no TEA para produzir o tecido. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, as regiões onde hoje se localiza a Índia e o Paquistão foram os pioneiros no uso do algodão para tecer. Essa planta já era cultivada na América desde 5.800 anos antes de Cristo. Coloquei também aqui a imagem do algodão. O algodão é, como se diz, uma planta do nosso conhecimento, nossa região aqui, nordestino, do sertão nordestino, produziu muito algodão. Na década de 80, como se diz, era considerado ouro branco. Era um produto agrícola de grande valor comercial. Muita gente ganhou muito dinheiro produzindo, comprando e revendendo algodão. Aqui na cidade de Picos tinha uma indústria de tecelagem que era chamada indústria coelho. Produzia tecido de algodão, tecido rústico. Hoje ela fechou, não funciona mais faz algum tempo. Que parou a produção de tecido aqui na cidade de Picos, na nossa região. Na China, por volta de 2.700 anos antes de Cristo, desenvolveu-se a técnica da fabricação de seda. Seda também é um tipo de tecido. Produzidas das fibras, retiradas do escaso, de diferentes tipos de mariposas. Essas mariposas, genericamente, eram chamadas bichos da seda. Esse animalzinho, esse inseto, produz a seda e o homem utiliza para produzir, produz a fibra. E o homem retira essa fibra, utiliza essa fibra para produzir tecido de seda. Tecido, como se diz, tem um jogo muito bonito, muito utilizado para se produzir vestimentas. Principalmente vestidos e roupas femininas. A seda é pouco utilizada para vestimentas masculinas. Só mais camisas. E hoje, atualmente, não está na moda camisa de seda, viu? Camisa masculina está mais na moda de algodão mesmo. De linho. História da arte, os tecidos e a tesselagem. No século XVI, durante as grandes navegações, a descomerça de novos tecidos teve forte influência nas relações comerciais entre os países e no desenvolvimento de um mercado de produção e de consumo de roupas. Com as grandes navegações, esses países que fabricavam, que produziam tecido, um produziu o linho, outro a seda, outro a algodão, enfim, outro a lã. Esses países vão entrar em contato uns com os outros e vão comercializar tecidos. Compra e venda de tecidos e essa comercialização ajuda muito ao desenvolvimento do mercado têxtico no mundo. Que é a produção e o consumo de roupas e tecidos para outras sinalidades também. A história da arte e os tecidos. Nós já estamos, como se diz agora, contextualizando o século XVIII e XIX. Por isso que coloquei entre os séculos XVIII e XIX. Inovações tecnológicas, como a criação da máquina de costura e a invenção do teatro automatizado, revolucionária a tesselagem, gerando grandes impactos na economia, econômicos e sociais. A máquina de costura foi, como se diz, uma inovação, ajudou muito e colaborou muito com o desenvolvimento da indústria de roupas. E o TEAR automatizado, que é o TEAR mais rápido na produção de tecido, também foi decisivo para o desenvolvimento desse mercado têxtico. E, mais estruturamente, com o surgimento da indústria de tecido, já no século XX, final do século XIX e início do século XX, os tecidos e azor passaram a ser produzidos em larga escala. Deixou-se de produzir tecido e roupa manualmente e passou-se a produzir nas fábricas. As pessoas passaram a ir trabalhar nas fábricas, ou seja, oferecer sua mão de obra. nas fábricas e aí passou-se a produzir roupas e tecido em grande escala. E isso foi, como se diz, já no início do século XIX, no início do século XX, final do século XIX e início do século XX. E, atualmente, nós temos a chamada moda rápida. Que essa moda rápida é originada do termo estrangeiro, língua estrangeira, que é fast fashion. Tem fabricado roupas em um tempo extremamente curto e, por custo, cada vez mais baixo. Nós temos, hoje, nós vestimos roupa fabricada na China e em outros países aí, mundo aforo. Também, roupas produzidas no Brasil, aqui também, com essa mesma técnica, moda rápida. Nós temos o quê? Muitas confecções que produzem em grande escala, porque nós temos máquinas de costura rápidas e muito tecnológicas. E, por isso, que o mercado têxtil oferece roupas cada vez mais, num custo baixo para a população. E a moda está, como se diz aí, se evoluindo a cada dia. Os tecidos e a técnica de tesselagem, ou seja, a tesselagem, evoluiu-se muito do período paleolítico aos nossos dias. Temos tecido aí de vários, utilizando vários objetos, tecido, como se diz, de todos os formatos, tecido com elasticidade, sem elasticidade, mais fino, mais grosso, transparente, enfim, de todos os formatos e tipos. E nós agradecemos, mandamos um abraço virtual aos nossos alunos do sexto ano, Tanto do Ginásio Municipal João José Batista, aqueles que estudam no turno da manhã e tarde, Assim também para os alunos da Comunidade Conceição. Agradecemos e pedimos que estudem para progredirem na vida e aprenderem cada vez mais. Agradecemos e pedimos que estudem para progredirem na vida e aprenderem cada vez mais. E aí